Salve Cleitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos reagir, comentar o vídeo, o que os brasileiros acham de morar em Portugal. Já tem muitos brasileiros a saírem de Portugal porque as condições não estão a ser boas, mas nós vamos saber de que os brasileiros, o que eles acham de morar em Portugal. Então, se você é brasileiro, não esqueça de comentar o nome do seu estado, se você não é brasileiro, comenta o nome da sua província e também não esqueça de comentar qual país vocês gostariam de imigrar. E se vocês não gostaram de imigrar, é só comentar também e se inscreva caso você não for inscrito e torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão inscrito aqui nesse canal. E também, acima de tudo, não esqueça de deixar o like no vídeo porque isso ajuda muito, muito mesmo. Vocês sabem como é esse canal? Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal que vocês acham que é o mesmo. Que sei mais, que 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 321 e e aí meu povo. E aí, no vídeo de hoje, tô aqui na praia, como vocês podem ver. Não, não, não tô vendo aqui na praia. Vou entrevistar eles e fazer algumas perguntas e eu acho que essas perguntas são essenciais tanto para quem acabou de chegar aqui em Portugal ou para quem tá planejando vir. vocês vão ouvir agora opiniões sinceras de pessoas que estão morando aqui há muitos anos. Então, bora começar. Renan e com a Fabiola. Gente, quanto tempo que vocês moram aqui em Portugal? A Gabiola é muito bonita. A Gabi é muito bonita. A Gabi é muito bonita. Fala. A Gabi é muito bonita. E você vem depois. E qual foi a sua maior dificuldade assim que você chegou? Achar a casa e eu deveria ter vindo com mais dinheiro. Acho que o planejamento financeiro poderia ter sido melhor. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Tipo, quanto... Quanto mais... melhor. Ah, muitos reclamam que demoram muito pra encontrar a casa. A minha maior dificuldade foi a comunicação. Sério? Eu morria de medo de falar com qualquer português. Se viesse falar pra mim oi, eu já queria fugir. Vai Juliana, fala você. Eu colocava o Juliana na frente pra falar. Tu não entendia? Eu entendia, mas eu tinha medo de que pergunta que ia fazer. Juliana também. É, nas primeiras vezes que eu vim turistar, eu não falava nada. Eu não ia no mercado, nem em lugar nenhum. Cara, eu me fechei, eu ficava só em casa. E quando eu ia no mercado, só se o Juliana fosse comigo. Eu também. Porque ele que tinha que ir no caixa passar. É porque todo mundo fala, é português, é tudo igual, gente. Não é tudo igual. Os portugueses também, eles são muito intimidadores. Tipo, eles não são muito simpáticos. Eles não têm aquela cara de... Tipo, de falar, oh. Tipo, eles não vêm com aquele ar do tipo, oh. Vem abraçar, vem abraço, papá. Não têm, hein. Acho que isso é mais no Brasil. Tipo, os brasileiros são mais tipo, oh. Te vi pela primeira vez. És gringo. Uh, sério. Dá tua mão. Vamos caminhar pelo Rio de Janeiro, pra você ser assaltado. Mendeira. 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 A primeira vez que você tem contato, né? Com o pessoal daqui, você realmente não entende. Se eles falarem rápido, com gírias, você não entende. Essa aqui é a Luna, tá? Ela quer aparecer e ela quer responder as coisas também. As gírias de Portugal são iguais aí de Angola. A minha maior dificuldade foi aquele estilo de vida que a gente tinha lá no Brasil. Os amigos. Na altura, a gente ainda namorava, né? Mas aquela superação de tanto tempo longe. Mas acho que também foi uma boa prova. Encontrou uma morena. Ah! Que lindo! Mas foi uma grande dificuldade, sem dúvida. Sim. Foram dois anos assim. Qual foi a sua maior dificuldade assim que chegou em Portugal? Saudade dos familiares. Como eu vim sozinho pra poder jogar futebol. Foi o que mais me deu a dificuldade foi a saudade da família. Saudade da família. Sim. E eu parcialmente foi a mesma coisa. Os brasileiros são muito família. Eu já tava muito tempo fora de casa. E quando eu cheguei aqui eu decidi... Epa, aprovou e gostou. A minha experiência foi exatamente essa. Foi a saudade dos familiares. Saudade da cultura. Saudade da tradição. Aquele calor humano do brasileiro. Que só a gente conhece. Uma dica que você dá pra quem tá vindo ou pra quem acabou de chegar. Planejamento. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tudo giro. Psicológico. Tudo. Não venha achando que aqui é muito maravilhoso. Não acho. Você aqui encontrou mais dificuldade do que você imaginava? Foi mais difícil do que você imaginava? Sim. Que é tudo barato. Que tudo você consegue. Mas não é bem assim. Um buraco é mais embaixo. Um buraco é mais baixo. Mas por que que alguém pensa isso? Imagina que você dá pra quem tá planejando vir ou pra quem acabou de chegar. Tenha paciência e traga muito dinheiro. É. Porque Portugal não tá fácil. Alguma dica que você dá pra quem tá chegando agora? Pra quem tá se planejando? É. Eu acho que não vi, né? Não enfrentar uma realidade pela internet que a gente vê pela internet onde tudo é lindo. Sim. Né? Pesquisar bastante. Planejar. Porque depois quando chega aqui a realidade é outra. Um pouco aquela mentalidade que as coisas no início tem sempre só dificuldade também, né? Porque pessoas assim que a gente acaba por saber que chegaram há pouco tempo, mas já vão embora. Porque as dificuldades aparecem, né? Também não é fácil, né? Tá num país diferente. Sim. E no início é sempre mais difícil. Acho que o primeiro ano, né? Os primeiros dois anos custa mais, né? Toda aquela reviravolta de adaptação, documento, tudo. Saudade da família. Então a pior parte é o início. O clima. Porque no verão tudo é lindo. Mas quando chega no inverno... Ah, se migrasse me daria muito bem. Eu não. É. Eu não sou muito apegado à família. Uma das adaptações difíceis é essa. É muito complicado. É muito complicado. E realmente o inverno não concorre por outro. Tem que ter muita resiência. Uma dica pra quem acabou de chegar ou pra quem tá se planejando a vida. Planejamento financeiro. Hoje em dia, na minha opinião, né? Venha com dinheiro. É o primordial você vir com dinheiro pra ter uma estabilidade. Pra conseguir dar uma entrada num arrendamento, pagar algumas coisas, comprar o seu alimento pro mês. Pra depois... Eu tô começando a ficar com sono. Pra conseguir um trabalho e assim a vida vai fluindo. Uma trama pra mim deixa muito cansado. Venha com dinheiro que é o primordial. Porque muitas pessoas vêm... Ah, vou pra Europa. Ah, vem pra Europa, cai aqui de paraquedas. Não vem com dinheiro nem nada, não tem aquela estabilidade. Vê o dinheiro acabando e sem solução depois. Sem solução, olha, tem que voltar pro Brasil porque acabou isso, acabou aquilo. Então, a minha dica é essa. Vem com dinheiro, cabeça centralizada e saber aonde vai vir. Porque tem muitas pessoas que vão pra um lugar que tem poucos trabalhos. Assim, se escolher a cidade certa eu acho que também faz muita diferença, né? Ah, isso é verdade. Pra se sentir bem. Não, exatamente. Pra mim também é igual. Eu acho que a gente deveria se planejar... Mas eu não escolher muito as cidades que estão no centro mesmo da cidade, nas capitais. Nunca escolhi a capitais. Uma parte do conhecimento no sentido de ter alguém pra auxiliar vocês eu acho que facilitaria bastante também. Mas isso é muito difícil, né? Porque geralmente as pessoas não tem nenhum contato. Eu vim pra cá com o auxílio do meu irmão. Então, eu acho que se não tivesse ele pra me auxiliar seria muito mais difícil do que foi. Sim. Você acha que com o ordenado mínimo aqui em Portugal dá pra viver bem? O salário... Calma, não dá pra viver com o salário. E os dois trabalhando, trabalhando ou ter dois empregos... Você acha que com o ordenado mínimo aqui em Portugal dá pra viver bem? Não, não dá. Hoje em dia não. Uma pessoa vai pagar 500 euros de renda e como é que ela vai comer? Você acha que com o 74$? O que tem as portas? Aí está fora danso ali. Mas eu acho que мне pregunte esse jogador. Naquele topo. Eu não queriaрам reloading os seus 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 seus. O meu A gente quer lá e eu fingir quais? Agir? O que é isso que tem que ter condición de quem você faz um LEGUE? Ou você acha que está excelindo? Eu acho que tem agreed町adas. Qualquer coisa na área sua? Outra coisa é uma coisa. mínimo aqui em portugal dá para viver bem não ordenado mínimo atualmente não por conta das coisas só uma crítica a esse vídeo é tipo assim se as pessoas deram respostas iguais então não é motivo de colocar as né as respostas de todos acho que só a resposta de uma de um casal já valeria muito a pena muito caro em arrendamento alimentação tudo eu acho que mudou muito desde quando vocês chegaram para agora antes tipo sobrava mais dinheiro era mais barato as coisas mudou muito vemos comparações aí há muita diferença em muita coisa principalmente nos arrendamentos de pesas de alimentação tudo aumentou muito e agora que o ordenado mínimo supostamente vai aumentar vocês acham que vai melhorar alguma coisa vai mudar para melhor o problema que quando aumenta o ordenado acaba aumentando tudo aqui em isso é impossível é impossível tipo manter os preços das coisas e aumentar o ordenado é impossível então a intenção é sempre aumentar os preços das coisas e consequentemente aumentar o ordenado ou seja vai continuar sempre no equilíbrio é isso que eles procuram o equilíbrio é uma família hoje em dia um casal com um filho tem que os dois trabalharem e mesmo assim não sabe se chega é eu sempre falo ele acabou a água a gente conseguia pelo menos paga a conta ainda sobra um dinheiro agora o ordenado mínimo tem um que tem que ser com muita cabeça para poder dar uma controlada aí não chega né o que você mais sente falta no família brasileiros a coisa você tem muita falta da família agora a família não tem como não tem como e o que o que vocês mais sentem falta no brasil aquela resenhazinha com os amigos é uma resposta diferente não que aqui não tem né mas aquele calor de amigo de infância dos familiares estão juntos essas coisas todas é que faz a diferença isso é para mim é o primordial é quando a gente olha para trás a gente passa a identificar algumas coisas que a gente não valorizava a gente acaba observando coisas e percebendo detalhes que pra gente naquele período passava despercebido então assim a saudade dos familiares a falta de carinho de atenção que a gente estava falando para os nossos pais e os nossos familiares ou para os nossos amigos também aquele bailão da favela a gente não encontra essas coisas aqui não encontra essas coisas não aí tem baile fã mas eu não é que quando a gente está fora a gente vira tão patriota né quando a gente está no brasil eu quero sumir eu quero ir para a roupa eu quero fugir daqui e morar fora só que quando você mora fora é exatamente o que ele falou e depois se algo que acontece que me irrita a boi são os angolanos que estão na diáspora eles do nada viram patriota tiram foto com bandeira angolana mas quando estavam aqui eles odiavam angola eles queriam sair de angola agora não sei se por saudade isso é uma coisa assim que faz com que pareça que eles são patriotas e é isso que ela também tá explicado a minha coisa de detalhes assim é doloroso né triste mas eu vou te contar uma coisa que eu sinto muita saudade aí eu saí da minha porta de casa e para um barzinho tem aquele churrasco todo mundo descalço picanha para a gente tomar exato ele é do rio ele é do rio ele é do rio eu não sinto falta dessas coisas mamãe já tá com oi cheguei em casa olha mãe o que que fez hoje eu fiz um carrezinha cebolado não sei não é o que eu fiz um barzinho com batata frita aquele feijãozinho cheiroso é gente é ai cara é complicado pensam em voltar a morar no brasil não sei não eu nesse momento não não penso em voltar para o brasil ela quer ela quer ela quer foi como a fabiola disse a gente aos poucos vai conquistando as coisas e eu acho que a gente já superou aquela fase complicada do início acho que tanto eu quanto ela a gente já se adaptou bem a nossa cidade ao país em si a cultura né óbvio que algumas coisas óbvio que tá enraizado em nós só que eu a forma de vida estilo de vida estilo de vida meu caso já visando uma coisa futura com filhos e tudo mais eu acho que tá sendo um país para nós muito muito receptor e acho que vai dar uma boa qualidade de vida também para nós você pensa em voltar a morar no brasil e você pensa em sair daqui de portugal e para outro país sim ah claro acreditou que ela quer ir para francia voltar a morar no brasil meu arrependimento de estar morando em portugal não é nem mas gostaria de voltar para o brasil para visitar uma vida mais mais estabilizada eu particularmente não vou ou nem você que tava com saudade da família vai melhorar e isso independe do governo preponderante do país eu prefiro então esse é o famoso iria mesmo o gente para visitar já pensando na possibilidade porque tem um período em que a gente sente muita vontade de voltar de largar tudo de abrir mão é entre ali dois meses seis meses até chegar um ano é um processo de adaptação a vida que é completamente diferente mas eu agora vou mudar um pouquinho meu pensamento né daqui a algum tempo ter filhos e essas coisas isso vê que a segurança aqui a educação exatamente isso muda tudo aí eu tô pensando no hoje no hoje sim mas amanhã tem um filho tem essas coisas vejo que meu filho se adaptou aqui em portugal a segurança é melhor a educação é melhor claro que eu não vou falar falar olha filho vamos voltar para o brasil e o que te fez ficar segurança poder de compra como nós estávamos falando o carro que eu tenho hoje eu acho que era muito de cara só compra o carro em portugal claro que não é um carro de luxo é um porte né a casa compra o porte mesmo de verdade no Brasil eu acho que eu não conseguiria comprar esse carro e também a segurança é o que me segura aqui em portugal é eu poder sair com minha família é o poder sair sozinho sair mexendo no celular ou sair com minha carteira e ter aquela segurança de saber que vai voltar com tudo ali para voltar seguro é isso ou até mesmo nós estamos na praia deixe minhas coisas aqui no areal vou dar um mergulho quando eu voltar eu sei que minhas coisas voltar no Brasil a gente não tem salgado nós temos que ter cuidado com arrastão uma coisa que eu reparei falei é é que assim os brasileiros eles se queixam muito da segurança por um motivo que eu agora eu entendo muito bem é que nos outros países a malandragem a pilantragem a bandidagem é mais nas cidades pequenas pequenas a tipo e em bairros precários o que é muito de nível social no nível que você olha você fala um aqui esses aqui são ricos aqui são pobre então é assim agora no Brasil no Brasil já é tudo muito absurdo porque há malandragem pilantragem bandidagem até nas cidades grandes e em locais que aparentemente a gente deverá ser seguro não é seguro tipo cidades onde há um né um nível alto né de índice de desenvolvimento também há aqui temer tipo Rio de Janeiro Rio de Janeiro é grande mas há tipo arrastão e essas coisas todas então agora eu entendo muito bem quando brasileiros falam sobre a segurança porque tipo eu pensava assim tipo ah não tipo todos os países têm problema todos os países têm bandidos tipo mesmo em Portugal tem jornais que toda hora estão a anunciar que ah o fulano esfaqueou o fulano por causa de bolinho por causa de bombom a por causa de cerveja mas mesmo assim eu vejo brasileiros a falar assim ah não tô aqui pela segurança tá ligado cara e antes eu não entendia mas agora eu já entendo agora eu entendo muito bem e a mãe se essa problemática do arrastão exatamente e você que me fez ficar foi a segurança porque eu já passei por algumas experiências de assalto lá no Brasil e foi muito traumática então eu decidi ficar justamente por causa disso tanto que no período em que eu vivi essa experiência que foi horrível né ele falou para mim vem para Portugal agora vem agora porque eu não quero você estar vivendo aí só que eu tava no período de fazendo faculdade e tudo mais não consegui largar mas enfim a segurança eu acho que o nosso país é muito bom a gente não tem do que questionar não tem a única falha ali para mim na minha opinião própria é a falta de segurança e também a questão do poder de compra não né só uma discrepância muito grande há uma diferença muito grande gente essas foram as perguntas perguntas e agora eu vou deixar eles falarem um pouco do trabalho deles vocês que vocês são de Aveiro aqui do distrito de Aveiro na verdade né e a gente eu e mais um outro amigo meu Samuel também a gente possui um projeto de treino de futebol e treino de futebol já desde 2014 que existe aqui em Aveiro e é bastante conhecido inclusive Aveiro é uma cidade bem da hora ali em Oiano Silveiro é bem próximo aqui de Aveiro e também das outras cidades aqui ao redor de Águeda Oliveira do bairro e temos treinos lá basicamente diários tanto dos serviços quanto do funcional e todos vocês quiserem poder experimentar e que nunca presenciaram nunca praticaram quiserem lá fazer uma aula um treino experimental a gente além de dar treinos Nós somos ali uma família e são sempre muito... Eu só vou lá pelas minas. É isso, gente. Eu, como aluna, né? Apesar de estar um pouco sedentária, eu não vou. Mas eu garanto que os valores são bons. O treino é ótimo. E também o convívio, né? Ela tem tatuagem no peito. Tem muitos brasileiros também, então... Ó, vingido. Eu não sei por que eu quero fazer isso. O dela é mais educação. Pra quem quiser fazer curso de inglês online, a Fabiola dá aula. Isso mesmo, sou professora de inglês. Tem pouco tempo agora o meu curso de inglês online. Teacher Fabiola Pinto. Qualquer coisa vocês procuram pelo Instagram. Ah, Teacher Fabiola Pinto. Eu vou deixar o link aí nos comentários e na descrição. Pra quem se interessar, é online. Então, ai Ju, eu moro em Évora. Dá pra fazer. Eu moro em Lisboa. Dá pra fazer também. Então, pessoal, vocês viram aí... Foi muito brusco. Um pouquinho das experiências e das opiniões de alguns brasileiros que já estão morando aqui há algum tempo. Já quero agradecer imensamente a todos que toparam participar. E as redes sociais deles vão estar aí na descrição. Pra quem quiser seguir, acompanhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostou, se não for inscrito, já se inscreve. Agradecer também ao cameraman, né? Que filmou tudo. Teve o trabalho aí junto comigo. Não apareceu hoje. Porque hoje ele tava por trás das câmeras. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente passou realmente o dia todo na praia. Foi muito gostoso. E em boas companhias também é melhor ainda, né? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada, tá? Obrigada. Tá ótimo, Gabi. Ô, tem saído nas post-credits? Obrigada a eu. Mais uma vez. A gente vai na próxima. Peraí, tô te decorei. Que bom. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Eu sei que parece que eu tomei alguma coisa, mas não, não tomei nada. Eu mesmo sou cansaço do trabalho. Já vou entrar de folga. Então, eu vou poder aproveitar o máximo. Ih, tô gravando o vídeo, o quê? Duas da manhã. O trampo não para. Meu Deus. Então, deixa de comentar aqui o que você acha de Portugal. O que você acha do Brasil. E sobre a segurança. O que você melhoraria na segurança do Brasil. Assim, também os caras reclamam da segurança. Por quê? Porque eles vivem na cidade grande, né? Então, tem que viver numa cidade assim, mais interiorzinho. Interior. Não, já tô começando. Não, sério. Eu não tomei nada mesmo. Jura, jura, jura. Jura, tô aqui. Cara. Cara limpa. Não tomei nada. Eu só tô cansado, né? Porque, assim, hoje durante a tarde, eu fiz uns trabalhos aí. E que eu tô mudando sem fazer. Então, vou já. Olá. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem bem. Se inscreva caso você não for inscrito. Não esquece de deixar like no vídeo. Não esquece de comentar. Podem comentar qualquer coisa.